Olá, querido estudante, querido estudante, tudo bem? Estamos de volta aqui com o segundo episódio do Enem está no papo. E está mesmo, o Enem está no papo mesmo. Hoje a dúvida vem do Carlos e ele me pergunta o seguinte, professor Beto, eu estou no primeiro ano, faço o primeiro ano, e gostaria de saber se vale a pena eu fazer o Enem, mesmo não valendo, como treineiro, que é o nome que se dá a esses alunos que fazem o Enem sem poder usar na classificação. Bom, vamos lá. Eu sou muito adepto de uma frase atribuída ao ex-jogador Romário, hoje senador da República Romário, pelo Rio de Janeiro, que é a seguinte, treino é treino, jogo é jogo. Uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Totalmente verdade. No treino você não tem a responsabilidade, no treino você não tem o peso da necessidade, da vitória, como seria num esporte. Então, no treino, as responsabilidades são muito menores, o treino é uma simulação legal, mas com muito mais facilidade do que o jogo. No entanto, eu vou ser bem sincero com vocês, não existe nenhum grande atleta, não existe nenhum grande jogador, não existe nenhum grande cientista que não tivesse treinado. Todos conseguiram chegar ao seu auge e todos precisaram passar por muito treino. Então, quer a minha dica? Vá. Vá sim, faça sim. Faça do primeiro ano, faça do segundo ano, não perca tempo em não fazer. Leve a sério ambos, tanto do primeiro como do segundo. Simulem completamente como seria o dia, dormir na noite anterior, ter todo o cuidado na dormida na noite anterior, acordar cedo, fazer o almoço como vocês fariam no dia, tudo normal, tudo naturalmente. Por quê? Porque já que é um treino, vamos treinar para a prova principal, vamos treinar para o jogo principal, que vai acontecer daqui a dois anos, que vai acontecer daqui a um ano. Professor, mas eu estou no terceiro ano e não fiz, e gostaria de ter feito. O que eu faço? Simulado. Não simulado da escola. Esquece o simulado da escola. O simulado da escola é para valer nota. A gente chama de simulado, mas no fundo ele não simula nada. Simulado de verdade, que você vai pegar um caderno de questões. Pega o caderno de questões do ano passado, imprime os dois. Pega um domingo, tira um domingo, fala para a família, ó, da uma da tarde, às seis da tarde, às sete da noite, ninguém me chama aqui, que eu vou fazer um simulado. Senta e faz. Preciso ir no banheiro? Levanta, vai no banheiro. Leva a sua água, ou precisou de mais água, vai, pega a sua água, põe comidinha, ou como fosse fazer a prova. Se tranque num quarto e faça a prova. Professor, mas está em bagunça na minha casa. Ótimo, você não sabe como que vai ser seu local de prova. Eu, durante as provas que eu já realizei, eu peguei locais totalmente silenciosos, eu peguei escolas onde as salas de aula ficavam longe da rua, então, um silêncio total, e já fiz prova com funk. Já fiz prova com o cara do somzão no maior volume. Vamos fazer o quê? A gente não sabe a condição que vai pegar. Então, não se preocupe com isso. O que você tem que fazer é simular. Simular mesmo. Quem está no primeiro, quem está no segundo, pode se contentar por enquanto com o Enem. Quem está no terceiro, a cada 15 dias. Uma rodada de simulado. Então, você faz uma rodada, que são duas semanas, para uma semana, faz outra rodada, para uma semana, faz outra rodada, porque aí, na hora do jogo, você vai estar preparado. Existe uma máxima, e essa eu trago do mundo concurseiro, de que, em casa, você tem um rendimento de 10% a 20% maior do que você vai ter na prova. Não, eu quero fazer medicina. Para mim, passar em medicina onde eu quero, na UFO, na UFTM, eu preciso de 800 pontos. Eu tenho que fazer 900 em casa. Não tem como sair disso. Eu tenho que ralar muito. Não, mas eu sou de escola pública, e minha nota é 700. Eu tenho que fazer 800 em casa. Por quê? Porque vai cair. Minha nota vai cair. De 10% a 20% vai cair. Só que, se eu não fizer simulado nenhum, eu não sei como que eu vou estar. Se eu não fizer simulado nenhum, eu não sei como que vai ser. Por isso, a importância de simular a prova. Por isso, a importância de quem está no primeiro ano, quem está no segundo ano, já ir fazendo o ENEM. Já ir se acostumando com o ambiente, já ir se acostumando com o local de prova, já ir se acostumando com entrar na prova, com a tensão da espera, da chegada da prova, com a tensão da abertura do caderno para ver as questões, com o tempo que você vai ter para resolver as questões. É importantíssimo. Por isso, a minha indicação é faça. Faça sim. Não perca tempo. E para avisar, ontem abriram as inscrições para o ENEM, vão ficar abertas até o dia 21 e o boleto, se não me engano, pode ser pago até o dia 27. São R$85,00 de inscrição. Tá jóia? Vem comigo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, faça essa mensagem, chegar ao maior número de pessoas, o máximo de curtida que você me der, indica meu vídeo para muitas pessoas e vamos junto. Vamos nessa, porque o ENEM está no papo. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.